Tem quatro cadeiras, mas só tem três. Esse aqui não está aparecendo. Esse aqui não está aparecendo. É, Giovanni, esse daqui está fora. Esse legal está fora. Olha só. Dá uma chegada aqui que você viu. Vai enquadrar o banho, está pegando esse daqui, esse daqui está fora. Vai, vai. 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 Vai. Vai, vai. 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 Obrigado. 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 Senhor jornalista, muito bom dia. Obrigado. Primeiro de acitar a satisfação enorme estar com vocês aqui, como sempre. Estar com a minha rotina aí, né? Estamos aqui então para divulgar através de coletiva de imprensa os detalhes da operação Vida de Sintas, sem a vitória. Estão aqui para falar sobre essa operação o nosso superintendente regional, doutor Marcelo Diniz Cordeiro. Está também aqui o nosso delegado regional executivo, doutor Alexandre Lucena. Está também aqui o delegado de Polícia Federal, doutor Felipe Leal, que é o coordenador da operação. E também a delegada de Polícia Federal, a Adriana Cavalcante, que também esteve a frente justamente com o doutor Felipe no desenvolvimento dessa operação. Então, se mais delongas, eu vou passar a palavra para o nosso superintendente regional, para que ele possa então estar fazendo assim as suas considerações. Bom dia a todos. Foi federal em Pernambuco, em Cadeu, uma operação Vida Seca, sem a vitória, na data de hoje, para reprimir o desenvolvimento da Pernambuco Federal no ano da obra de transporção do Rússio Francisco. A investigação teve seu início no início de 2014, seu início de 2014, a partir da constatação de informação vinda primeiramente do TCU e, em seguida, do TGU. Nós passamos a fazer levantamentos, investigações, cruzamento de dados, quebra de sigilo, toda sorte, e constatamos que algumas irregularidades, principalmente as obras de engenharia aérea executada por empresa em dois dos 14 lotes da transporção do Rússio Francisco. Lotes 11 e 12. Esses lotes 11 e 12 traçam itinerários de 182 quilômetros, aproximadamente, entre Custódia e Pernambuco e Monteiro, na Paraíba. A partir das análises, das informações que nós passamos a coletar, inclusive, dados de campo, podemos observar e identificar alguns procedimentos e, também, mais à frente, com a investigação avançando, identificamos um link com a operação Lava Jato, lá do Paraná. Tivemos a constatação de movimentação de dinheiro que o Ministério da Integração Nacional manda, mandaria e mandou para algumas empresas, algumas empreiteiras que executavam a obra, principalmente, a partir do ano 2010 até o ano 2013. São empreiteiras reconhecidas. São empreiteiras reconhecidas, posso citar como a OAS, a COESA, a Alvã Engenharia, entre outros. São empreiteiras, que, de uma conta própria, para recebimento dos valores destinados pelo Ministério da Integração Nacional, em razão da obra da transposição do Rio São Francisco. E, valores que entravam nessa conta, alguns, alguns valores desses, dessa conta, eram transferidos, eram transferidos para contas das já conhecidas empresas, dicas fantasmas do Grupo Alberto do Certo. Obrigado. Obrigado. Visto o nome Vida Seca, dos assaltos da obra de Jacirino Ramos, a especificidade de, sem a aleatória que acreditamos que tudo indica, pode ter uma outra fase. Obrigado. Nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Como já foi dito, a princípio, a estimativa é de um dia em torno de, no primeiro momento, de R$ 200 milhões, pode aumentar. Além do Grupo Rio Certo ter recebido alguns valores dessas empreiteiras, tem outras irregularidades também que são detectadas. Como, por exemplo, a parte de gerenciamento da obra e também na fiscalização da obra. A empresa que fiscaliza a obra e a empresa que gerencia a obra teriam cometido algumas irregularidades que estão sendo aprofundadas e também faz parte dos pedidos de busca e apreensão que foram realizados, que estão sendo realizados nessa data. também foi contatado a transferência, em determinado momento, da Galvão Engenharia, com valores de porno de R$ 586 mil, para a JT Assessoria. Nós estamos, nesse momento, nessa fase, identificando o núcleo financeiro e o núcleo econômico. Da mesma forma que na Operação Lava Jato tem-se dividido, bem claro, alguns núcleos. São núcleos políticos, o núcleo administrativo, que seriam aqueles que, eventualmente, servidores públicos que participam do comunismo. Existe o núcleo econômico e o núcleo financeiro. Neste momento, nós estamos identificando se foi possível visualizar o núcleo econômico, que são, no caso, as refeiteiras, e o núcleo financeiro, em nível operacional. Os detalhes serão também repassados por senhores e senhoras, pela doutora Mariana, que estiveram à frente da operação ao longo desse tempo de investigação. Título de informação também, nós vamos passar agora a fazer as análises que está sendo apreendido e buscados. São quatro presos e quatro que foram conduzidas positivamente, além dos 24 mandados de busca e pressão. Os mandados de prisão foram todos cumpridos. São diretores ou representantes legais das empresas. Nós queremos saber agora a participação de eventuais servidores públicos e eventuais políticos que sejam envolvidos na trama. Os contratos investigados, como falei, foram dois lotes, de 14, são da ordem de 680 milhões, sendo que, como indica, o seu desvio de 200 milhões. Depois de 2011, se não me engano, houve a transformação de lotes para metas. Então, em 2013, em 2013. Aí foram, em vez de tratar como lotes a divisão, aí foram divididos em 6 metros. Metas a leste, 3 metros a leste, 3 metros a norte. Daí, doutor Felipe, vai explicar melhor como funciona. Então, a grande questão também, é que a questão social envolve uma circunstância dramática, é que muitas pessoas estão passando em nosso petão. Nosso petão, o petão penambucano, Ceará, o petão nordestino. Então, é muito lamentável que esteja ocorrendo isso, ocorreu isso, e que pessoas uniscopuolas tenham feito e tomado essas atitudes. Mas, graças a Deus, conseguimos identificar e vamos continuar o nosso trabalho da melhor forma possível. Esperamos que a obra continue e termine a consciência do seu dever do Estado, ou do Estado do Estado do Estado do Estado do Estado do Estado. De qualquer forma, a Polícia Federal tem como cumprido essa primeira fase. Entendemos que, naturalmente, vai exigir a outra, por isso, da especificidade da operação, segunda parte do mundo da operação. E vamos procurar também realizar outras dirigentes, outras perícias, principalmente de engenharia e de contabilidade. Vou passar agora a palavra para o doutor Alexandre, o delegado regional executivo da Polícia Federal de Pernambuco, que vai também dar as suas considerações. Vamos lá. Bom dia a todos. É nossa quarta operação em cinco dias úteis. Então, a gente começou na sexta-feira, com a operação Longa Vida. Depois, na terça, com a operação Pulso. Na quarta, com a operação Pulso. Na quinta, com a operação Trincanfeiras. E hoje, na sexta, com a operação Vidas Secas. É cansativo, mas é gratificante. Então, vocês podem ficar certos que viram outras operações. Enquanto a operação tem o nosso Estado Democrático de Vida e a Polícia Federal de Pernambuco, para evitar que tais fatos ou como... Bom dia, gente. Só para passar para vocês. Eu estava olhando aqui alguns absurdos que acontecem nesse tipo de fraude. E aí, a maioria das empresas, como eu estava dizendo, eles falem a fraude, ou seja, e a coisa com a necessidade da fraude. Então, esse colégio destaca de um geral dentro do solo. E de acordo com a necessidade da fraude. E aí, é uma pergunta que vocês ficam mais interessantes. Se a fraude fora não destaca, a empresa superfatora, além do sistema de escapação. Se a fraude fora não destaca, a empresa superfatora, além do sistema de escapação. Ou seja, de acordo com a necessidade da fraude. Então, com a necessidade da fraude. O valor do paciente é cedido. E eles realizam a alteração da estrada de modelamento de sol. Então, você vê que eles são menos grandes fraudes da obra. Então, eu acho que o nosso colégio não quis participar da investigação. Vou passar para vocês um pouco mais detalhado. Mas, para você ver que, realmente, a obra, ela, eu não posso dizer que a totalidade da fraude, mas está tudo lá. Que nem os índices da obra, elas são pautadas pela fraude. E a forma necessitada da fraude, se faz a adotação dela. Então, eu vou falar muito bem. Eu vou falar muito bem. Eu vou falar muito bem. Meio Osso exig مس documento. Use acesso à predefosa. healar. Usando 1002 alvoróveis. Um resultado do pergatoramento. E um rotisônio e 12. Isso não pode dizer que não há de superfaturamento muito demais. Por que, o objeto da perícia se concentrou, de um rotisônio mesmo. Quando as Option 2 e lines estavam mais da classe. Então, com relação a esse curso, eu preciso ser esclarecido. Foi quando houve um compartilhamento de provas da operação Lava Jato, por autorização do Ministério do Mundo, para alcançar o estágio investigativo que se desejava. Com o compartilhamento de provas, foi possível, então, verificar que os recursos que eram destinados pelo Ministério da Internação Nacional às contas das consultoras, parte deles eram transferidos para empresas, tanto do Alberto Lucef, como também do Adiraçai. Então, já tínhamos como empresa de fachada, essa não é a primeira e esse é o último trabalho em relação a esses pontos. Com relação à responsabilidade, e os indícios de responsabilidade, é a de se sublinhar que, com relação ao consórcio em si, o consórcio é responsável diretamente, e há indícios disso, pelo superfaturamento de terraplanagem. Não apenas houve também uma imputação de responsabilidade para as empresas de acessoramento na fiscalização, porque, enquanto o consórcio se responsabiliza por agir, que é uma conduta que a gente fala positiva, a empresa de fiscalização, ela tem responsabilidade pela omissão, que se torna relevante, ao tempo em que ela, como garante de uma situação, ela deixa de apontar as falhas e faz com que aquele recurso seja pago sem um respectivo serviço. E o que também nos chama mais atenção nessa operação é a responsabilidade da garante também de um consórcio que gerencia, que é um degrau a mais da supervisora, gerencia toda a obra da transposição. Então, retomando, nós temos os indicativos de favor do consórcio executor, da empresa de assessoramento e, acima dela, da empresa do consórcio gerenciador de toda a obra de transposição do Rio São Francisco. Como falou o Marcelo, o superintendente, uma situação que também merece ser sublinhada é exatamente a reprovação penal dos fatos, já que estamos à frente de uma investigação com recursos que não são tão, não são como se imagina, mas são recursos destinados à obra de tamanho e importância, e assim considerada aqui pelo Nordeste. A gente está deflagrando hoje esse trabalho, esse trabalho está acontecendo em vários estados, estamos nesse exato momento colhendo as declarações e realizando os interrogatórios dos investigados. A prisão é temporária e, a depender do desenrolar do trabalho, nós iremos, então, reunir mais elementos, tanto quanto em relação às pessoas que estão sendo envolvidas, ou nesse momento, como em relação às demais. O do Marcelo, ele também citou um ponto importante, que é a divisão das investigações em quatro núcleos. Nós temos o núcleo financeiro, o núcleo econômico, o operacional e o administrativo, e além do núcleo político também. Então, hoje, a operação da Cidade Flávia, a gente se falou no núcleo operacional, que é quem operacionaliza o pagamento das vantagens indevidas, que são os operadores. Obviamente, nós pedimos a prisão do Alberto no Céu, porque ele se encontra preso, a prisão temporária dele não teria razões de ser, porém, havia razões para isso, só não precisaria se efetivar. E o núcleo econômico, que são as empresas envolvidas. O que é que resta e por que a razão da busca? Para obter elementos do núcleo administrativo, que são formados pelos servidores públicos, por exemplo, o Ministério da Integração Nacional, é o novo caminho a se trilhar, e também, por fim, embora não haja elementos nos autos, mas todo o cenário converge para que exista um núcleo político que ainda não for identificado, e se isto ocorrer, obviamente, será realizado os atos procedimentais necessários em face a essa situação. Vou passar aqui para a delegada Mariana, que ela pode também contribuir. A única coisa que eu queria destacar é que essa operação veio só demonstrar que a gente continua tendo problemas com essa indústria da seca, porque antigamente era uma cisterna em troca de votos, era um carro-pipa em troca de votos, e hoje em dia a seca continua motivando corrupção no nosso país, porque essa alva era uma grande esperança para acabar com o português do sertão, para acabar com tantos problemas da seca aqui no país. Especialmente no Nordeste, era a esperança de muitas pessoas, e que continua sendo algo de brincadeira com o dinheiro público, porque num contrato que teve 500 milhões de valores repassados, tem praticamente 200 desviados, é realmente assim, revoltante. Bom, então nós vamos começar agora a sessão de perguntas. Eu só queria, tá, que quando o veículo de comunicação, a pessoa fizer essa pergunta, esperasse o colega terminar, para depois responder a pergunta, para que não ficasse uma pergunta atropelando a outra. Então, se identifica, diz qual é o veículo, e faz o pergunte, mas espera o colega terminar, ou os delegados concluírem o pensamento, tá bom? E a fala. Por favor. Por favor. Por favor. Presidente, gostaria de saber, desses quatro veículos que eu fiz, quais empresas são, se pode detalhar para a gente, e se esse desvio de veículo público, pode ter sentido também, para o atraso dessa obra, que já se arrasta por tempo. Vamos lá. Desempreso, diretores ou representantes legais. OAS, em Coelho de Engenharia, Barbosa Mello SA, e da Galvão Engenharia SA. Coelho de Engenharia SA. OAS, 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 OAS Limitada, e Coelho de Engenharia Limitada. O mesmo representante fazia parte de essas duas. Barbosa Mello SA, e Galvão Engenharia, daí são dois. Estão compreendendo. O representante, o Caelho. Então, é um que representa a OAS, a Coelho de Engenharia, um na Barbosa Mello, e dois na Galvão Engenharia. Isso. E a senhora pergunta é, se esse desvio da Bela Pública, pode ter contribuído para o atraso nas obras? Isso tudo vai ser objeto também de perícia, né? Nós temos um povo de... O que é isso é que é muito bom, aqui em Pernambuco. Nós temos também o apoio do OAS Central e também de outros estados, que poderão enviar perícia especializada nessa área de engenharia. E também confrontando também com a perícia, que vai ser feito de contabilidade. Tudo isso vai chegar a um denominador comum para verificar, realmente, de que dimensão, porque eu tenho que dar a próxima pergunta para falar, é quanto tempo e qual dimensão, né? Seria óbvio a outra pergunta, nesse sentido. Então, a princípio, realmente, teve essa... deve ter tido esse atraso. Agora, a dimensão e quanto tempo, foi porque, como, definitivamente, só quando tivermos um nó especial específico sobre o assunto. Agora, tudo indica que, realmente, pela doutora Mariana falou, um valor de mais de 500 milhões, 200 milhões, 200 milhões de reais, tem uma influência muito grande. Uma influência muito grande, naturalmente, vai ter um atraso em determinado momento para que a obra conseguiu. Agora, como foi feito isso, é o que nós, também, pretendemos especificar. Porque nós não podemos falar de forma genérica. A polícia não pode falar algo de forma genérica. Ah, teve, mas não sei quanto foi. Não, quando eu falo que teve, eu tenho que falar. Teve, foi, isso, isso, aquilo. Quando... Está levando em conta que houve falta de dinheiro no Instituto Federal, a gente falta... Outro, mas aí tem outra oportunidade também. O dinheiro pode ter sido muito além do que necessitava. Então, tem vários aspectos que tem que ser ponderados, né? Então, de repente, não precisava do... Exatamente, não precisava do 500 milhões, por 300 milhões, poderia ser feito isso. Então, tem isso que nós vamos unificar, realmente. Será que se houve esse superfaturamento, não existe, pode fingir. Se houve desvio, se tiver na Polícia Federal. E mesmo assim, a obra continuou, seria necessário, realmente, todo esse valor para ser colocado pelo Ministério da Integração Nacional para essa empresa ou não? Qual realmente seria o valor dessas obras, em caso do lote de onda e doze, que deveriam ser dirigidos para a construção? Então, como há esse importe de superfaturamento e de reserva pública, isso vai ser demonstrado claramente pelo nosso setor técnico científico, da perícia, dos autos periciais, da mesma forma que foi o início da investigação. O início da investigação contou com o quê? Uma avaliação do PCU, informação do PCU, da CGU e, principalmente, uma informação técnica do nosso setor, técnico científico, demonstrou um risco forte, veemente, nesse sentido de haver, como a doutora Mariana falou, colocar deslocamento de terra muito além daquilo que realmente seria necessário ou, de repente, não nem colocando, mas simplesmente colocando papel que foi deslocado mais terra, mas, na verdade, não foi, só para cobrar mais. Então, isso, o público vai fazer parte de um alto definitivo e, claro, que existem cortes no início nesse sentido e, como existem cortes no início nesse sentido, também existem cortes no início que houve um atraso na obra. Pode ter havido um atraso na obra, mas isso, com certeza, só vamos falar com muita clareza para que não haja nenhuma dúvida ao final da investigação. Próximo. Mariana, vamos lá, começa. Começava a ouvir alguma, assim, o maior exemplo do Lava Jato foi destinado para participar de algum indício da transposição. Qual foi o destino desses registros inspirados? Bem, nós poderíamos fazer, até o momento, é o seguinte, que empresas do grupo Alvércio do Cep receberam recursos de empreiteiras que tinham uma conta de contrato que iriam receber do Ministério da Integração Social recursos específicos para a obra de construção, para ter uma conta específica. Dessa mesma conta foi mandar dinheiro o quê? Para empresas de Alberto do Cep que já é declaradamente empresas fictícias. Isso foi vindo para quê? Todo mundo já sabe. Simplesmente para repassar esse dinheiro para político A ou para circunstante A, B, C ou D. Está bem claramente demonstrado na Operação Lava Jato inclusive houve esse compartilhamento que foi pedido e foi concedido pelo Ministro do Luiz Sérgio Mouros. Então, isso está demonstrado. Então, nós já temos claramente demonstrado isso. Houve essa transferência desse recurso para essa empresa. Agora, a outra parte que o Dr. Felipe falou também é identificar outros núcleos. principalmente o núcleo administrativo que seria, no caso, servidores públicos que eventualmente tenham participado e os núcleos políticos. O núcleo indica pelo contexto da participação do grupo de Alberto e o Sérgio as empresas que compõem esse grupo existem grandes possibilidades que tenha havido isso. agora os homens nós vamos só vamos ter um seguro momento. Esperamos que ter esses homens que não quer dizer que nós vamos ter, mas esperamos ter com sinceridade esses homens. Oi? Isso. Então, com o tempo isso nós vamos pretendemos ter. Temos policiais extremamente capacitados que estão analisando junturamente esses dados. Certo? que não mede forte para que com o tempo nós possamos dar essa satisfação para a sociedade. Essa sim da faca ainda tem nada para começar, Já comentou. Já começou. Então, eu vou ter o que eu tenho mais de dizer. O que aconteceu em Fernando que ele nas quatro andadas especiais, mas o que se tornou com o de quatro de pessoas? com essas pessoas, o simples fato de alguém figurar como representante ou diretor de uma empresa não se mostra o suficiente para reunir isso em razão em favor dela. Nem também o simples fato de assinar algum contrato. Então, a investigação nossa sempre conjuga essas duas situações. Por todos eles, o critério anotado foi porque figuraram como representantes legais das empresas, responsáveis técnicos pela obra e membros do conselho administrativo. Não eram pessoas que não necessariamente residem em Recife, mas atuaram efetivamente, assinaram documentos e estavam à frente das empresas construtoras no sentido de realizar essa conduta que foi tida como uma conduta de desvio de recursos. Então, nenhuma das quatro foram aqui para o amor. nem o texto de quatro mandados com o seu cabelo. Não, aqui foram em buscas em Pernambuco. Os demais foram em outros estados, tanto as condições coercitivas, que foram em face daqueles que figuravam na empresa de assessoramento e de gerenciamento, quanto as prisões temporárias que foram em face daqueles que figuravam como representantes legais do consórcio executor dos lotes 11 e 12. Próximo? Pernambuco foi o local de agência, né? Pernambuco foi o local de agência, quem se consumiu? A superintendente de agência, o local de agência federal em Pernambuco, foi quem investigou. Quem comprenau a operação foi a Polícia Federal em Pernambuco, por nós, na agência nacional, mas, por nós, as atrasões de outros estados. Então, o único que vai investigar é o que vai fazer algum fato em Pernambuco. E quem vai produzir as situações? Como lá na agência do Brasil, agora lá, vai ser a superintendência que está com o público. O que eu quero ajudar com os valores. Obrigada. 04, TV Record. Tem como relacionar os nomes desses quatro diretores presos fora do estado e vão dar nomes? No momento, não é impossibilidade de falar. Só o nome da empresa. Não é um diretor, não. quem está pelo momento pode bem conduzir. É só esclarecer uma dúvida que surgiu aqui no começo. Ah, esse trecho é do sertão, então. Você falou de custódia que tem o adresse que até a paraíba não tem a transmissão do adresse. O sertão não tem. O sertão. E outra coisa, o que é que foi aprendido aqui desses mandados tem como relacionar o que é que foi recolhido no tratamento? Ainda não temos esses dados especificamente. Vamos aguardar retornarem e também estamos em contato com outros estados. Também estão fazendo muitas dúvidas de mídias e estão encontradas umas mídias interessantes e isso vai para o Pernambuco. Uma vez chegando aqui a gente vai fazer a análise do material aprendido do começo aprendido. dessas aqui que já começaram a fazer agora de manhã aqui. Tanto no Pernambuco como nos outros estados são documentos técnicos que a gente buscou principalmente boletins de medição e mapas finais em relação à obra e documentos importantes que possam indicar associação entre os investigados de comunicação entre eles. A prisão na Rio Grande do Sul no Distrito Federal uma no Distrito Federal outro em São Paulo e outra no Ceará. Não, é Ceará. São Paulo, São Paulo, Goiás, São Paulo e Ceará. Não, é Ceará. Então é São Paulo, São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará. Não é Goiás, é Ceará. Não é Goiás, é Ceará. Não é Goiás, Então, peraí, a gente vai passar oito estados e mais o Distrito Federal. Eu não vou com Goiás, com o Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e Marília. Porque de poucas formas não pode ser. Não vai ser. Não vai ser. Então, são quatro perônias, quatro condições coisas positivas e 24 mudanças de busca. A gente vai falar de onde foram as prisões e de onde foram as condições, beleza? Doutor, onde foram as prisões? Já disse aí. Agora vamos as condições positivas. Isso é a terra, Não, prisões. Um, desculpa, ou não se interessa. Prisões, uma no Rio Grande do Sul. Um Rio de Janeiro. Um Rio de Janeiro. Um Distrito Federal. Um São Paulo e um Rio de Janeiro. As condições da Guarulhos, como você quer? As condições da Guarulhos, como você quer? As condições da Guarulhos. As condições da Guarulhos. As condições da Guarulhos. Não, condições coercitivas. Vamos lá. O que ele está falando agora é oficial. Então, você tem o que ele está falando aí. Por favor, vamos lá. Condições coercitivas Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. Beleza? Ok. Próximo. O que acontece, gente? Deixa eu explicar para vocês. Alguns desses, alguns desses, eles têm residência e mais uma escala. Então, nós ficamos residência e tem que ter mais uma escala. Então, nós ficamos diferentes, alguns dos agentes. E as regiões de 1,2,2,3. E os que nós estamos. Então, quando nós estamos, Goiás, vai ver que a gente está com a gente. O que é a Goiás e a gente vai no Ceará? A gente vai no Ceará. Então, por isso que a gente, a gente, não é? Que a gente não sabe o que a gente está falando. Agora, a gente sabe qual local ou não. Então, por isso que essa conversa é o meu, mas quando chega a gente está com a gente, a gente tem certeza do meu, mas só. Como é que estamos? Inclusive, teve algo que foram presos em estados que não são só residência em hotéis, por exemplo. Então, talvez tenha sido essa razão dos compaços de informações. Mas aí, essa última informação é a que está correta, tá? Ok. Mais ou menos, tem alguma pergunta? Só para pegar, o senhor Azul, uma da pobre, não tem apreensão. Foram introducidados ou mais alguns? Por aí. Todos aqueles iniciados. Todos aqueles. Só para o que falaram. Vamos ver o que falaram. Sim. Eu tenho uma pergunta. E essas empresas... Espera aí, deixa lá. Deixa lá, deixa lá. Com relação ao que você falou, que foram a um DTI para distribuir o CERF, para só trazer a atenção. Só trazer, só trazer, só trazer, bem, cuidar do sistema. Como é que era, como é que era, eu não entendi como é que era feito isso. É, eu não entendi como é que era, eu não entendi como é que era feito isso. Pessoal, empresas de fachada, empresas espantadas, é uma denominação sutiliza para empresas constituídas, sem funcionários, no mar das vezes, empresas que só servem para uma razão, para intermediar valores. Então, os recursos, quando os recursos saem de empresas para essas, de construídas para essas empresas laranjas, precisa haver uma simulação de contrato e uma sinalização de um serviço que, na verdade, não foi executado. porque a sinalização, a elaboração e formalização dos contratos justificam, à primeira vista, o repasse e o valor. Considerando, porém, inclusive a colaboração premiada do Alberto e do CERF, e as empresas em nome deles, a EMIOR, a ICI, Rigidez, empresas que já são, já foram, os seus representantes, já foram, inclusive, condenados pela Justiça Federal do Paraná, essas empresas, elas só tinham essa, esse objetivo. Então, a contabilidade, por exemplo, tem o deprimento de contadora, informando que ela não tinha atividade, os representantes legais afirmando que só emprestaram o nome, e a elas, elas serviam apenas para receber valores e retaçar para alguém. E se alguém, seria um grupo político, ele não está nos alunos e não está na investigação. Então, hoje, não é o fim de uma operação, hein? Na verdade, a deflagração é no sentido de obter novos elementos, daí porque se fala tanto em fases. Então, a fase, agora, é uma fase de busca, atenção, servida de uma análise de material para verificar se, a partir de então, a gente consegue alcançar esse novo. Então, essas empresas, quando eu falo dessas, todas as empresas, é em relação a esse fato. Elas somente servirem para receber e transferir a quem, a quem tinha sido ajustado o recebimento de uma vantagem devida. Pessoal, o pessoal que está me perguntando, está me cobrando a questão da ordem de santo, que são 11 horas, a última pergunta, e a gente cerra a primeira semana, ok? Esses locais aqui, os que têm apreensão, são séries das empresas, é que foram esses locais? São séries de empresas. Série de empresas, aqui em Pernambuco, apenas séries de empresas, aqui em Pernambuco foram sete, e duas no interior, um em Salgueiro, em Sertânio. Sim, como receita. Isso. Ok? Vamos passar agora a parte de uma hora? Vamos dividir em dois blocos, né? Depois a gente precisa vender. Um faz um bloco com uma qualidade inicial e a outra faz com outro aqui, tá bom? Vamos dividir em dois, porque a gente vai dar uma. Beleza? Foi isso. Não, 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 não. Gente, vamos distribuir, então? Bolinho do lado, bolinho do outro. Vamos fazer o seguinte, ó, bolinho de carne na bandeira aqui, outra, para ficar aqui, tá bom? Acho que a câmera tem que vir para cá, né? Não vai dar para a câmera de pecareia aí, né? Não vai dar para a câmera, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto